Gameplay da noite, barra madruga Que hora vocês tão dormindo e acordando esses dias, hein? Mano, então, sobre o 5M, véi Não é nem questão de... De porque eu não tô jogando, eu não vou entrar de jeito nenhum Mas é porque da última vez que eu entrei Tava a mesma parada, tá ligado? Vou ver se depois eu consigo entrar de duo com alguém Meio que com um personagem novo Só pra entrar e dar umas voadas assim Quando a gente não tiver nada pra fazer E volta Mas é porque ainda tá aquela de, tipo Entrou, vamos tentar roubar o carro de alguém O cara vai quebrar a gente, tá ligado? Vai fazer sei lá o que? Pô, é foda Vocês entenderam, né? Vamos dar só mais um tempinho, véi Vamos ter paciência que vai dar tudo certo, confia Esse moleque foi entrar no Discord aqui, véi 0, 0, 0, 0 e 7 Tá, entrou 1